Tudo bem com vocês? Leandro Gopentino Nunes, mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou estar fazendo a substituição da analger, da bomba SAP. Então veio dar um defeito na bomba aqui no sítio e a gente vai fazer a substituição para você que gosta do assunto e também quer saber como que dá manutenção, como que troca o diafragma, caneca, tudo esse tipo de coisa, a gente tem um playlist aqui sobre esse assunto também no canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, caso ache que deve, sim, entre se inscrever, fica à vontade. Para você que já é inscrito, meu, muito obrigado aí pela audiência e a parceria. Pessoal, poço é uma coisa perigosa, tá? Então você toma cuidado, isso aqui é um negócio de cimento, tudo, porém, isso aqui já tem muitos anos que foi feito isso aqui. Então você toma cuidado como você vai se manusear, porque isso aqui pode quebrar e você vir a cair. Esse poço meu, eu não sei se vocês conseguem ver lá, mas ele tem mais ou menos uns 25 metros de profundidade. É um poço caipira, tá? E a gente vai fazer, então... Então a gente vai fazer, então, a substituição. Pessoal, ó, aqui é o chamar bump, pau de carga aqui, ó, tá vendo? Esse pau de carga aqui é o que fica sustentando uma corda que é para você puxar. Não pode ficar só na mangueira ou tensionando o fio da bomba, né? Isso aqui tem uma argolinha na bomba ali e amarrado ali. Pera aí que eu já vou puxar ela. Você toma cuidado, não fica aqui em cima, tá? Essa madeira, geralmente, ó, faz mais de 15, 20 anos que foi colocada essa madeira aqui. Então é uma madeira que pega umidade, ela pode estar relativamente podre. Não tem a ferramenta, óculos, celular aqui, as coisas, para cair lá embaixo, é um piscar de olho, tá? E cuidado, o poço é uma coisa perigosa de se mexer, tá? Então, beleza, bora lá, então, ó, lembra que eu mostrei a corda amarrada aqui no pau de carga? Então você pega e, ó, e vem, tá? Tem gente que gosta de pegar, assim, a corda, por uma corda maior e de tempo em tempo coloca um nó, porque é meio pesado, você pode queimar a mão aqui. Eu não ponho nó, eu venho na cordinha mesmo, não é tão pesado assim, tá? Mas é relativamente pesado, tá? Porque junta a água, ó, o nozinho que eu falei para você aqui, ó, você pega pelo nó, é mais fácil, tá? Ó, e bora, e vem focado, ó. Ah, você viu que eu deixei desligada a energia lá? Se tiver disjuntor ou poder desencapar o fio, tirar o fio, você estira, porque para tomar choque é um tapa, tá bom? Aqui, ó. Então tá aqui, eu já tenho vídeo dessa bomba aqui, várias manutenções, até essa gambiarra, não é isso que tá fazendo, coisa que essa gambiarra aqui fez para voltar a funcionar, tá funcionando até hoje. Porém, acabei de constatar que devido a vibração, ela tá faltando aqui, ó, vários parafusos, ó. Tá faltando um, dois, olha lá, três parafusos. E tá solto aqui, ó. Olha lá, dá para ver que tem alguns, alguns milímetros solto. Então, prova que na próxima vez que eu for montar essa bomba novamente, além de eu apertar o parafuso que é de inox, eu vou ter que colocar um trava-rosca ou um parafuso passando para poder pôr umas porcas por baixo e não depender apenas da rosca que tem na carcaça aqui na caneca, porque vibra muito isso aqui. Então, perdeu três parafusos, ó. Tá vendo que tem aqui, ó. Tá espaçado, então a pressão sai aqui em vez de ir lá na mangueira. Quando você vai fazer esse serviço, pessoal, aqui, ó, você toma cuidado que se escapar essa mangueira, cai tudo lá para dentro. Tá aqui, ó, a bomba nova que a gente vai colocar, tá, ó. Tá aqui. Vou fazer a substituição. Eu gosto de uma coisa que eu tirar daqui ou já colocar na bomba nova. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já trouxe uma energia aqui, né, trouxe outra extensão, ó, porque o meu soprador térmico é 110. Então, eu vou ligar o soprador aqui, ó. Dá para tacar fogo, tem outras formas de se fazer. Caso você goste de fazer vários serviços na sua casa, no seu carro, enfim, se você puder comprar uma ferramenta dessa, é muito top essa ferramenta. Eu uso para diversas coisas, tá? Então, bora lá começar o desmonte aqui. Então, aqui, ó, é um canhãozinho 7. Olha lá. Soltando. Ele é fenda ou 7, tá? Já pega a outra aqui, ó. Já vem aqui, aí. Entendeu? E já aperta. Aí, o que que eu vou fazer, pessoal? Tá vendo aqui que tem a emenda? Lembrando que nem eu falei, tira lá a energia, tá, pessoal? Tem risco do choque. Ó, eu gosto de cortar, porque sempre quando você vai, sempre quando você vai desemendar aqui, tá oxidado, porque fica com umidade. Então, eu faço a ponta nova. Então, aqui, ó, segurando aqui fora da energia, porque você fizer isso daqui com energia, vai dar um curto, vai dar um estouro, tá? Então, corta aqui, ó. Aqui, ó, corta, segura, porque isso aqui cair lá embaixo, você vai ter que puxar tudo de novo o fio, né? Vamos desencapar o fio aqui, ó. Olha lá o fio, como que fica oxidado. É a síndrome do fio preto, né? Ó. Mas dar o contato funciona também, entendeu? Então, você tem que trocar. Caso você possa trocar, eu aconselho a trocar, tá? Mas eu não vou trocar. Eu gosto de fazer assim, porque é para não forçar a emenda, tá? Ó. Beleza, ó. Aí, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou amarrar a corda, mas antes de eu dar continuidade no procedimento, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou dar uma ligada na bomba, para ver se ela vai funcionar, tá? Então, vou vir aqui, ó. ver se ela vai tentar. Ó. Beleza. Eita. Ela já viu que ela funcionou, entendeu? Eu vou amarrar a corda e descer ela. E a gente já finalizou o serviço, daí. Bomba está fora, vou revisar ela e depois ela vai voltar novamente para o posto, tá? Confere se acorda, ó. Está vendo aqui, ó? Se ela não tem nada enroscada na perna, ó. Enroscou na perna, puxa. Sabe? Em alguma ferramenta, alguma coisa nesse sentido. Aí, ó. Entendeu, ó. 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 Deixa aqui, ó. Do ladinho, tá? Pega a corda aqui. Vem aqui, ela tem um anelzinho aqui, ó. Esse lacinho. Está vendo? Como é uma corda relativamente grossa, só vai dar para passar dois negocinhos, ó. Está vendo, ó? Desfiei ela. E... Bora dar uns dois, uns três nozinhos aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois, três. Aí eu gosto de fazer uma barriguinha no fio aqui, ó. Tá? Dá umas voltas aqui, ó. E dou um nozinho aqui também. Tá? Para não ficar forçando a caneca aqui, ó. E quebrar aqui no pé, como aconteceu com aquela que a gente tem um vídeo fazendo uma gambiarra aí para voltar a funcionar. Cuidado para não dobrar a mangueira. Daí mesmo o cuidado que você teve na hora de içar, você vai ter o cuidado agora na hora de submergir a bomba, tá? Então, tira as ferramentas de perto, ó. Está vendo, ó? Toma um cuidado. Vê se para não cair lá também nada para contaminar o poço. Você pega aqui, ó. Vem aqui, ó. Está vendo, ó? Ó. Soltou. Já era. Não vai dar para mostrar indo lá. Por quê? Porque está escuro lá dentro. Mas não tem segredo. E você vai monitorando ali, ó. Vai monitorando, ó. Vai soltando devagar porque queima a mão aqui, ó. Você puder colocar uma luva, alguma coisa. Seria algo interessante, tá? E bora lá, ó. Meta e marcha. Ó, chegou no nozinho, quer dar uma descansada. Ó, o nozinho é bom por causa disso, tá? Ó, olha lá. Já chegou lá. Ó. O que é o segredo, pessoal? Encosta ela no chão. Depois puxa com o equivalente a tipo uns dois palmos. Um pouco mais de distância. Se tiver bastante água. O meu não dá. Porque assim, aqui já teve uma época de... É, da estiagem. É, a região inteira teve que mandar afundar de dois a quatro metros o poço. Que parou de dar água. O nível abaixou. Depois de vinte anos, quinze anos, acontece isso mesmo. E ele também vai dando uma assoreada, entendeu? Daí, ó. Vibração, alguma coisa. Areia, as coisas vão indo e vai diminuindo um pouco a altura. Eu fui o único. Eu agradeço a Deus por causa disso, né? Que não precisei mexer. Mas eu confesso que chegou uma hora, começou a falhar, mudava. Você escuta o ronco, o funcionamento da bomba, né? E aí, o que aconteceu? Ela mudou o funcionamento dela. E eu perstei atenção e vi que ficava falhando. Então, ela tem um gargalo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ela tem esse gargalo. E ela não pega por baixo. Ela pega por aqui. E isso aqui tem que estar na água. Então, o que acontece? Ela não pode trabalhar apoiada no chão. Então, você encostou o chão ali. Você levanta a ponto de... Não dela sair da água, né? Porque você vai consumir. Aquela água vai baixar o nível. Deixa uns dois palmos antes de chegar no fundo do poço, tá? E assim. Eu percebi que fazia... Sabe, aqueles barulhos assim? Que quer dizer que estava pegando ar aqui, entendeu? Aí, o que aconteceu? Daí, eu tive que baixar a ponto de encostar no chão. E pode ter sido isso que fez com que vibrou e perdeu os três parafusos. Olha, quatro parafusos. Perdeu, ó. Um, dois, três, quatro. Pensei que era três. Ficou só com dois. E era por isso que ela estava demorando a desligar. Não tinha pressão. Então, a pressão vazava pela lateral. Ao invés de vazar aqui para onde é a saída da bomba. Eu vou dar um reparo nela. Fazer um vídeo depois fazendo um reparo. E daí, depois, eu vou instalar ela novamente aqui. Que essa bomba tem mais ou menos uns 30 anos de idade, ó. Top. A Naujer está de parabéns, viu? E bora ligar a bicha lá para nós ver agora. Vamos ligar aqui, ó. Ô, porrudo. Vamos ver se vai sair água aqui. Olha aí, ó. Já tem água aqui, está vendo, pessoal? E com pressão ainda, ó. Não sei se você consegue ver. Vamos ver se está chegando lá na caixa. Aqui, olha os esquemas dos registros que eu falei. Porque, como é várias bombas, né? Se dá uma dor de barriga nenhuma ali, eu só mudo. Viro o registro aqui. Já era, tá? Ó, a bolinha está ali. E a água caindo ali. Beleza? Bom, está aí, então, pessoal. Vocês viram que não é um bicho de sete cabeças, tá? Se estiver focado, você consegue fazer. Mesmo que você não tenha experiência tomando os devidos cuidados, como eu falei, né? Por conta e risco de vocês, né? Toma cuidado. Uma chave de feno, um soprador térmico ou um isqueiro. Alguma coisa para você aquecer a boca da mangueira ali, a ponta da mangueira, né? Para você encaixar no gargalo, né? Uma dobradiça ali, uma fita isolante, um alicatinho de corte. E força de vontade. Bora, mete marcha que você consegue, beleza? E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí. Caso acha que deve, sinta de se inscrever. Seja bem-vindo. Para você que já é inscrito, obrigado aí pela parceria e a confiança ali. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. E fui!